E aí, pessoal do canal, pega essa novidade, gente, tô muito ansiosa pra experimentar o novo prato do Outback. Eles lançaram recentemente, acho que foram três pratos, com carne vermelha e algum tipo de acompanhamento especial. Eu, né, pedi o Fire Cracker Shrimp, acho que é assim que fala, a carne vermelha, eu acho que é um filé mignon, acompanhado com o camarão deles, tá? O valor do prato deu R$69,90, pela delivery, eu pedi pela unidade do Center Norte. Tem uma taxa de entrega de R$13,99, então o total do pedido deu R$83,89. Bora conferir. Bom, gente, ó, abrindo aqui, né, ó como vem a delivery do Outback. Pãozinho, aqui deve vir a carne. Eu pedi acompanhamento fritas, tá? Porque eu gosto muito das fritas do Outback. Tem a manteiguinha também, que vem junto com o pão. E aqui as fritas. Gente, olha só. Montei aqui no prato. Eu tô chocada com o tamanho da carne. Acho que não dá pra ver muito por conta do molho, mas, gente, é muita carne que vem. Olha a grossura disso aqui, ó. Olha isso. Muita carne. Um prato super bem servido, tenho certeza que vou ficar bem cheia com esse prato. Preciso falar sobre o molho. Vocês não estão entendendo. Ó, esse camarão aqui é um camarão empanado. Eu acho que é o mesmo camarão da entradinha que eles têm lá. É aquela entradinha com camarão inátios. E o molho, ele é, acho que é uma meionese. E ele é levemente apimentado, ó. Cara, é muito bom. Vocês não estão entendendo. Ó, gente, ponto da carne. Como vem. Bem rosadinho no meio. Eu pedi ao ponto, tá? E aí... Hum... Gente... Que delícia, cara. Carne mega macia. Muito macia. Molho muito bom. Hum... Gente, a carne tá maravilhosa. Esse molho é maravilhoso. Pra quem não gosta de pimenta, pode ser que tenha alguma opção pra não vir com a pimenta. Ou pra ser um molhinho mais fraco. Eu particularmente gosto muito. E essa mistura da carne com esse camarão tá fenomenal. Olha o T-BEC. Tá de parabéns. Parabéns mesmo. Muito bom. Eu amei. E com certeza, quando eu for pro Outback, eu vou pedir esse prato de novo. Tá uma delícia. E aí... E aí...